Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, eu vim mostrar pra vocês, eu sempre já fiz um vídeo mostrando pra vocês, a gente aproveitando todos os retalhos que a gente tem. Olha só, eu levanto aqui pra vocês, eu tô fazendo esse tapete, ó, todo com sobra de retalho, ó. Esse tapete aqui eu tinha começado a fazer em 10 anos de eu viajar, só que eu joguei pra lá. Quando agora tem uma criança que tá querendo um tapete, um tapete, aí ela queria redondo. Como eu tenho esse aqui, eu resolvi, olha só, terminar ele. Ele, ele tá, que ela levou, ela já levou um redondo, aquele que eu ensinei num vídeo de aula. Aí ela queria outro, eu falei assim, eu vou aproveitar esse que já tá cortado. Olha só, ele tá com 81 de comprimento, 81 de comprimento, 81 de comprimento, por 81 de comprimento, por 70 de largura, olha lá, 70 de largura. Aí, então, eu vou terminar ele. Olha, ele tá ficando todo colorido, eu tô aproveitando as minhas sobras. Deixa eu ver aqui, porque... Olha só, tá dando pra vocês verem, né? Olha lá. Aí, olha só, eu tô costurando, eu tenho muitas sobrinhas. Olha aqui dentro, ó. Esse aqui. Olha lá, esse aqui eu tinha cortado, olha lá. Aí eu vou cortando, vou colocando aqui dentro, ó. Esses baldinhos. Então, você, eu procuro, eu tenho muito. Então, você aí que tá com muitas sobrinhas, tem muita sobrinha, faz assim, aproveita. É que eu tô com o meu carregador aqui carregando, o celular tá dando isso. Olha lá. Olha lá. Aí eu vou colocar verde, pra não ficar tudo, ó. Tem vários tipos de cores. Olha lá. Ele ficou o tapete, ele tudo pronto. Eu aqui, eu coloquei, como eu já falava, de tudo, ó, várias, ó. Malha polo, planquinha, malha grossa. Olha lá, ó, como é que ficou embaixo, ó. Viu? Então, olha lá. Então, como é que ele ficou? Quem mora em apartamento, casa pequena, bota a mesinha de centro em cima. Vai ficar show. Então, você aproveita todas as malhas que você tiver aí sobrando. E aproveita e dá pra fazer. Olha lá, ainda tem esse aqui, ainda. E sobrou, ó, lá. São pequenininhos, aí tem que cortar. E cortar e cortar. A minha linha fica ali, ó. Dali, vai subindo. Olha só, eu tive que, ó, como é que ela tá. Tive que prender. Esse dia, minha sobrinha queria arrancar. Eu, ai, não arranca, não. Senão, eu ia ficar sem máquina. Viu, gente? Então, é isso. Aproveita a sobra de linha de vocês aí. E faz um belo de um tapete. Tá? Então, é isso, gente. Aí, agora, vamos ver o que a gente pode fazer pro Dia das Mães, né? Porque tudo é máscara, máscara, máscara. Eu ainda tenho encomenda de máscara, mas eu preciso adiantar os meus trabalhos. Começou o barulho. Gente, ó, compartilhe. Se inscreva no meu canal, tá? E vai tá me ajudando muito. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.